E aí, pelo menos com vocês, aqui eu tô jogando um... Então, é primeiro vez pra mim... Ai, meu Deus... Ai, eu não sei se é difícil, ué... Cara... Nossa, não sabia que o Bobo me tinha faca... E aí... Cara... Ai... Vamos... Vamos lá... Ele tem... Aqui... Cara... Ficou... 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 Ah, ele desceu... Ficou... Não, não... Ai... Não vai Para Ah, perdi Ah, missão completa Para mim Seus Decepts consumir ser a vida Na verdade quando eu O primeiro jogo foi O primeiro filme, o primeiro filme que eu conheci foi esse daí, nem é a hora de me conhecer esse jogo Caraca mano, olha Haha, eu fingi Ata Ya Novo de Decepticon Cara do Céu Morre Ah Meu deus Ai meu deus do Céu Meu deus do Céu Caraca Nossa Parece fraco Meu deus Tem um bom bom de novo Deu Pega O novo E Esse aqui Olha o óculos Muito bom é isso aqui tá um nó nojo tá um nó é eu tô falando pelo meu desenho né por isso eu tô olha e que bom a agora ah o 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 Olha, velho, nossa! Olha, velho, nosso bloco para ser o espaço. Ai, cara, a missão falha de novo. Eu preciso de alguma recuperação, acho que essas armas são meio fracas. Eu preciso de uma arma bem mais forte. 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 Ah, eu fui primeiro, cara. Então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. A gente continue algum dia, tá? Tchau. 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 Tchau.